Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Power Games Headout. Este é mais um mini tutorial, onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o jogo Palmela. É um jogo da Pitágoras Games, é um jogo de 2 a 4 jogadores, com 7 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 15 minutos. Este é um jogo de cartas que vai viajar pela história e pelo município da cidade de Palmela. Por isso mesmo, se querem ver como é que joga este jogo de Palmela, é ficar em tentos, porque ele vem aí para a mesa. E como sempre, começamos com a preparação do jogo. E para isso vamos agarrar em todas as cartas de personagem. Estas têm então as várias personagens com os pontos de soldado e os pontos de freire. e com a traseira deste tipo. Vamos baralhar muito bem. Vamos dar 5 cartas a cada jogador. Esta será a sua mão iniciada. E vamos colocar as restantes cartas no centro da mesa, formando uma pilha de bisca. As cartas de personagem têm os pontos de cavaleiro no estandarte verde e os pontos de freire no estandarte roxo. Para preparar o baralho de castelo, o que é que ele tem esta traseira e as cartas com um estandarte vermelho, vai depender do número de jogadores. Com 4 jogadores vamos tirar as 3 cartas que têm um símbolo de 4 jogadores com uma cruz por baixo. Vamos retirar de jogo. Com 2 jogadores vamos tirar as cartas que têm o símbolo de 2 jogadores com uma cruz por baixo. Vamos tirar de jogo, mantendo as de 4 jogadores. E para 3 jogadores vamos baralhar e vamos tirar ou calhas 3 cartas. 1, 2, 3. De qualquer forma, serão então 12 cartas para 12 rondas. As cartas restantes serão baralhadas e serão feitas uma pilha no centro da mesa. Depois escolheu o primeiro jogador, este irá colocar as cartas de soldado e de freire na sua mão. E está pronto a jogar um jogo de palmela. O objetivo do jogo de palmela é fazer o maior número de pontos, adquirindo para isso as várias cartas de castelo, que serão ganhas através de vazas. Um jogo de palmela irá decorrer em 12 rondas e em cada ronda os jogadores irão jogar cartas da sua mão em estilo vaza, para desportar uma carta de castelo que está no centro da mesa, que será esta e as ganhas que irão dar pontos. No início de cada ronda será revelada a carta de cima da pilha de cartas de castelo. De seguida, o primeiro jogador, aquele que tiver as cartas de cavaleiro e freire, irá jogar uma carta de personagem e outra carta das de freire ou cavaleiro. Uma das cartas terá de ser virada para cima, a outra irá ser virada para baixo. Podendo ser a de personagem virada para cima e a de freire, soldado virada para baixo, ou vice-versa, a de freire, soldado virada para cima e a de personagem virada para baixo. Mas nunca ambas viradas para cima ou ambas viradas para baixo. Depois do jogador iniciar-se jogar as suas cartas, a ronda irá continuar a favor dos ponteiros do relógio, onde o próximo jogador irá escolher uma de duas ações possíveis. Ou vai jogar uma carta ou vai parar a ronda. Para jogar uma carta de personagem da sua mão, o jogador irá ver de que forma o jogador, que jogou imediatamente antes de si, jogou a sua carta de personagem. Se o jogador anterior jogou a sua carta de personagem virada para cima, como é esta, o jogador irá jogar a sua carta de personagem virada para baixo. Se o jogador anterior jogou a sua carta de personagem virada para baixo, o jogador irá jogar a sua carta de personagem virada para cima. Os jogadores irão jogando cartas desta forma até que um jogador decida parar a ronda. O que pode significar que hajam jogadores com mais do que uma carta e até cartas de número diferente. Quando a ronda terminar irão executar-se os seguintes passos. Todas as cartas jogadas serão viradas para cima. De seguida são contados os pontos das cartas de acordo com a carta de cavaleiro ou freiro jogada pelo primeiro jogador. Se o primeiro jogador da ronda jogou como segunda carta a carta de cavaleiro, serão somados os pontos de cavaleiro de todas as cartas de personagens jogadas para cada um dos jogadores. No entanto, se o jogador inicial da ronda jogou como segunda carta a carta de freire, serão somados os pontos de freire de todas as cartas de personagens jogadas para cada jogador. De seguida será dada a carta de castelo ao vencedor da ronda. E como é que se sobe qual é o vencedor da ronda? Se a soma dos valores das cartas todas correspondentes a freire ou a soldade for igual ou superior ao valor da história, que é o estandarte vermelho da carta de castelo, a carta de castelo será dada ao jogador que parou a ronda. Se a soma dos valores das cartas é inferior ao valor da história das cartas de castelo, a carta de castelo será dada ao jogador à direita do jogador que parou a ronda. Isto é, a carta de castelo tem 10 pontos de história. E o total das cartas de freire são 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13. O que quer dizer que esta carta é levada pelo jogador que parou a ronda, que foi aqui, este. Atenção, as cartas de castelo ganhas serão mantidas na mão do jogador sem serem mostradas até ao final do jogo. Depois de dada a carta de castelo, será preparada uma nova ronda. Todas as cartas jogadas serão descartadas para uma pilha de descarte comum. Cada jogador, começando pelo jogador que ganhou a carta de castelo, irá biscar cartas do baralho de personagem até repor a sua mão a 5 cartas de personagem. Se o baralho de bisca terminar, as cartas no descarte serão baralhadas e criadas um novo baralho de bisca. Finalmente, as cartas de cavaleiro e de freire serão dadas ao jogador que ganhou a carta de castelo, juntando-a à sua mão e sendo ele o jogador inicial para a próxima ronda. O jogo termina no final da 12ª ronda, quando a última carta de castelo for ganha, procedendo-se de seguida à pontuação final. Na pontuação final, a primeira coisa a fazer é o jogador que ganhou a última carta de castelo irá colocar as cartas de freire e de cavaleiro à sua frente. Os jogadores irão descartar as cartas de personagem que ainda o possuem, mantendo as cartas de castelo na sua mão. De seguida, os jogadores irão colocar na mesa viradas para cima e à vista de todos, todas as cartas de castelo com o símbolo de eliminação, que é o ciclo com a cruz, mantendo secretas as restantes cartas de castelo na sua mão. Depois disto, irá ser feita uma fase de eliminação, utilizando as cartas com o símbolo de eliminação. Esta fase irá começar no jogador que tem as cartas de cavaleiro e freire à sua frente. Se este não possuir nenhuma carta com o símbolo de eliminação, irá esta fase iniciar com o jogador à sua esquerda mais perto de si, que possua pelo menos uma dessas cartas. E irá continuando pelos restantes jogadores a favor dos ponteiros do relógio. Porque cada carta que possuir com o símbolo de eliminação, cada jogador irá eliminar aleatoriamente uma das cartas de castelo da mão de qualquer adversário. Por fim, irão ser colocadas na mesa as restantes cartas de castelo que sobraram na mão dos jogadores. Irão somar-se os pontos de vitória. E quem tiver mais pontos de vitória será o vencedor. Em caso de empate, o vencedor será o jogador que possui as cartas de cavaleiro e freire, mesmo que este não faça parte dos empatados. E é assim como se joga a palmela. E é assim como se joga a palmela. E é assim como se joga a palmela. Legenda por Sônia Ruberti